Ô André, você não viu a live que eu fiz recentemente mostrando o cara pampando um sozinho, pampando um NFT porque vendeu por 500 milhões, 532 milhões de dólares? O que o cara fez? O cara tinha um NFT e por acaso tinha 500 milhões de dólares. Por acaso. Ele tomou emprestado 500 milhões em criptomoeda de vários lugares, ele pôs o NFT à venda, tomou o empréstimo de 500 milhões, comprou o NFT por 500 milhões e devolveu e pagou o empréstimo. Tudo numa transação só. Fez o que a gente chama de flash loan. Ele fez só porque ele pode, porque o mercado de cripto deixa você fazer isso. Pra ficar como o NFT mais caro do mundo. Ele fez o próprio endereço dele e ficou registrado no blockchain e todo mundo viu que ele fez isso. E o cara foi e fez com risco zero. Com risco zero. sabe qual o custo da transação? Ele gastou 800 dólares. O que são 800 dólares pra fazer uma transação de 500 milhões? 532 milhões de dólares. Pra fazer uma brincadeira de 15 segundos. 15 segundos por quê? Porque é o tempo médio do bloco do Ethereum. Entre 12 e 15 segundos. Ele fez porque ele pode. Não precisa... pampar fazendo... Vem da casada com um amigo. O cara pampou fazendo ele sozinho. Dificílimo saber o valor justo, André Julião. Acertou em cheio. É dificílimo saber o valor justo das artes dos NFTs num universo onde você pode sozinho pampar o NFT. Só por isso. Ele queria ficar em primeiro na lista do CryptoPunk mais caro. Vai ter, cara. Vai ter gente capaz de pagar milhões por esse NFT, RJ. Milhões. Deixa eu ver se eu abro aqui no LarvaLabs. Deixa eu ver aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, delistaram. Delistaram, delistaram, olha, delistaram, tiraram da lista. O cara tinha feito pra ficar aqui em primeiro da lista, tava lá, valor de 500 milhões. Primeiro, aí eles tiraram. Taxaram, taxaram. Tiraram, porque LarvaLabs é uma plataforma centralizada. Eles listam e delistam o que eles quiserem, né? No blockchain, o blockchain não mente. Ele tá lá, vamos ver se eu acho aqui. Peraí, ó. Opa. Chat. Essa live eu mostrei esses dias, né? quando que foi? Foi semana passada, não foi? Acho que eu encontrei. Esse foi esse CryptoPunk aqui, ó. Vamos ver se eles tiraram, não, tá, os caras, os caras mexeram aqui, ó. Os caras mexeram. Ou teve mais? Não, isso que é de agosto, outubro, dia 29. Ofereceu, transferiu, não listou o valor, transferiu, sem valor, preço do 120. Aqui, ó. Olha aqui, ó o soldi. Olha o que os caras fizeram. Eu tava passando batido aqui, ó. Os caras taxaram, vieram aqui e puseram uma linhazinha taxando, né? Só pra taxar. Mas, cara, fizeram, está com uma oferta ativa de 250 mil éthers. Não é possível.